E depois de bastante tempo aí, vamos voltar com mais um vídeo aí da série Geografia com Games. E hoje a gente vai falar sobre recursos hídricos. Para alguém que fala como eu, com a língua meio presa, esse é um tema bastante foda de se pronunciar. Mas a gente vai falar dele porque é um tema bastante atual, ainda mais se você mora aí na região da grande São Paulo, da capital, e mesmo nas cidades próximas. Isso porque a cidade de São Paulo está passando por uma crise hídrica sem precedentes. São Paulo está quase sem água e tendo que apelar por umas medidas bastante questionáveis. Mas vamos começar pelo começo. O que é recurso hídrico? Recurso hídrico é toda e qualquer fonte de água disponível para os humanos e de demais formas de vida, como plantas e animais. Essa água pode estar tanto na superfície, como rios e lagos, como pode estar debaixo da terra, na forma de lençóis friáticos e aquíferos. Voltando lá na quinta série, você deve ter visto algo chamado de ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Esse ciclo é mais ou menos como ter um PC Gamer. Vamos tentar fazer uma comparaçãozinha rápida aqui. Quando você tenta ter um PC Gamer, pelo menos, você gasta muito tempo, muito dinheiro, muita energia em cima desse processo, para que seu computador saia lá do nível mais baixo até subir em um nível bem alto ali, onde você vai poder tirar foto e ficar fazendo inveja nas internets. Com a água, o processo é mais ou menos o mesmo. Ela está em um nível bem baixo, no caso, na superfície da terra, e gasta muita energia, energia do sol na forma de calor para fazer com que a água mude seu estado para um estado gasoso e suba de níveis até chegar lá no topo da atmosfera, onde a gente conhece e vê na forma de nuvens. Uma vez lá no topo, o problema tanto do PC Gamer quanto da água é se manter lá no topo. O seu PC, com o tempo, vai deixar de ser top de linha, porque vão sair peças novas e vai começar a decair o seu nível, assim como a água, que lá na altitude da atmosfera não vai conseguir se manter assim por muito tempo e vai começar a voltar a entrar no estado líquido, formando, assim, chuva, e voltando lá para a base, no caso, a superfície terrestre. Uma vez seu computador te volta em um nível menos top de linha, você tem que começar todo o processo de investir novamente tempo e dinheiro para fazer com que ele suba novamente para um nível mais elevado, reiniciando todo o processo, assim como a água, que na forma de chuva de volta para a superfície terrestre, vai ter que novamente receber energia solar, calor, para que possa de novo virar vapor e voltar para o topo da atmosfera. O exemplo foi bem pouco, na verdade, mas acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona e qual é a ideia do ciclo da água. O problema desse conceito de ciclo de água é que, ao contrário do seu PC Gamer, o ciclo da água não começa e acaba sem ter perdas no caminho. O ciclo da água não é um processo fechado. A quantidade de água que evaporou de um lago, por exemplo, não vai ser a mesma quantidade de água que vai voltar para esse lago. Boa parte vai ter se perdido ou mudado de caminho, por assim dizer. Uma parte pode ter sido consumida por animais ou mesmo um ser humano, ela pode ter evaporado antes de chegar no lago, etc, etc, etc. Ou muito pelo contrário também, uma massa de ar úmida pode ter chegado e provocar chuvas intensas, aumentando o nível do lago e provocando alagamento nas áreas próximas. E como é que a gente faz para garantir que não vai ter água de mais ou de menos, como é o caso de São Paulo, que está passando por toda essa crise de água? É para isso que existe gestão de recursos hídricos. Basicamente, a gestão de recursos hídricos é o que muita gente faz, meio que sem perceber, em Battlefield ou qualquer outro tipo de FPS, multiplayer que tem por aí. É controlar os recursos que você tem, seja ela a água ou munição da sua arma, para que você possa aproveitar tudo por mais tempo, sem passar por nenhum tipo de problema. Nos games, através da experiência que a gente ganha ao jogar por muito tempo um jogo, e pelo poder de observação e análise do que está acontecendo na partida, a gente consegue ter alguma noção, a gente consegue prever, mais ou menos, por onde o inimigo pode vir, ou como é que ele vai atacar, e por aí vai. E assim, a gente se prepara para fazer um contra-ataque. Na gestão de recursos hídricos, é mais ou menos a mesma coisa. Através de pesquisas, estudos e informações obtidas ao longo do tempo, a gente consegue ter alguma noção de como é que vai ser o período de chuvas ou o período de secas, podendo assim se preparar se vai faltar ou se vai sobre a água. Se vai sobre a água, a gente vai fazer um plano de evacuação nas áreas de possível alagamento. Se vai faltar água, a gente vai fazer um plano de racionamento para que ninguém fique sem nenhuma água. Além disso, a gestão de recursos hídricos também é importante, porque através de um bom plano gestor, a gente pode garantir água de qualidade para as futuras gerações, promovendo a proteção de nascentes e áreas de recarga de aquíferos, por exemplo. Ou então, fazendo tratamento de esgoto para que ele não seja despejado diretamente nos rios ou de mais corpos hídricos, como o mesmo oceano. E é exatamente essa falta de gestão que vem causando o problema de falta de água em São Paulo. O sistema Cantareira é a principal fonte de água para a cidade de São Paulo. E desde o começo do ano, já era alertado sobre a queda do nível de água desse sistema. Ué, se no videogame você já sabe que quando vem um inimigo difícil pelo caminho, é melhor se preparar de acordo, o governo do estado de São Paulo também deveria ter feito a mesma coisa e se preparado para uma possível falta de água e iniciar um racionamento, para que ninguém fique sem água mais tarde. Mas, como a gente está falando de um ano de eleição, e é chato falar de racionamento de água, afinal, você fica com o nome sujo, nada foi feito, nada foi alertado. É como se na véspera da E3, um estúdio chegasse e dissesse que seu game só vai ser vendido por preços elevados porque tiveram prejuízo nos anos anteriores. É algo que você não vai aceitar, que não é o correto. Então, o que aconteceu? Ao invés de implementar o racionamento, o governo estadual resolveu continuar como se nada fosse acontecer. E está dando o que a gente está vendo aí, falta de água e o uso do controverso volume morto. Se você lê notícias, dá uma pesquisada, já deve ter ouvido falar sobre isso. Agora, se não é muito a doutora praia ler notícias, vamos lá explicar o que é o volume morto. O volume morto, chamado também de reserva técnica, é a água que se encontra abaixo do nível das comportas que captam a água do sistema cantareiro. Essa água existe porque as comportas não ficam no nível do chão ou, no caso, no fundo da represa. Porque no fundo da represa tem lama, tem várias coisas que se acumulam lá e que não é interessante deixar essas comportas que estão lá embaixo. É como se você fosse tomar água de canudo sem colocar o canudo até o fundo do copo. O princípio é o mesmo. Uma hora você não vai conseguir mais puxar a água porque o canudo não chega lá no final e vai ficar aquele restinho de água ali. Existem dois problemas ao se usar a água desse volume morto. O primeiro problema é uma questão ambiental. Você está tirando uma água que faz parte de um delicado equilíbrio entre todos os rios que fazem parte desse sistema cantareiro. A água que você vai tirar aqui vai fazer falta em um rio ali. A fauna e a flora, além das pessoas que dependem dessa água, vão ficar como? E essa falta de água não vai ser algo pontual. Vai ser necessários anos de chuvas e chuvas muito boas para recuperar todo o sistema dessa retirada dessa água. É como se você entrasse no vermelho na sua conta bancária para poder comprar um videogame novo e o banco, então, tacasse juros em cima dessa sua dívida. Não vai ser do dia para o outro que você vai conseguir colocar sua conta de volta no positivo. O segundo problema é um problema de saúde. Se você toma café ou chá durante o seu dia, talvez você já tenha reparado que lá no fundo do seu copo, da sua caneca, sempre fica um pouquinho de pó porque o coador não consegue segurar toda a erva do chamate ou todo o pó do café. Por ação da gravidade, esse pó misturado no restinho do seu café, do seu chá, fica lá no fundo da caneca. A captação do volume morto é exatamente como pegar esse restinho do seu chá, do seu café cheio de pó e você mandar para dentro beber como se não fosse nenhum tipo de problema, como se fosse um chá, um café normal. O volume morto é o fundo da represa e é onde está todo esse tipo de sujeira e demais partículas de poluentes que possam ter ficado acumuladas. Quando se retira esse tipo de água para consumo, é preciso ficar muito a tempo com que tipo de sujeira e poluente a gente está lidando, porque pode ter muita coisa tóxica no meio, metais pesados ou mesmo lama e qualquer outro tipo de detrito. E, convenhamos, quem aqui quer aumentar o risco de ganhar um câncer ou algum tipo de intoxicação só por beber água? Então, veja só, ao que você pode estar sujeito só por uma falta de uma boa gestão de recursos hídricos? É claro, a gente não pode também culpar unicamente o governo do Estado por toda essa lambança. Nós, como consumidores, temos uma parcela da culpa. Quanto tempo você leva para tomar um banho, por exemplo? E como é que lavam o quintal da sua casa ou o carro? Na mangueira ou com balde? E quanto tempo isso leva? Você fecha a torneira certinho ou deixa a mangueira lá aberta chorrando água enquanto você está esfregando o seu carro ou esfregando a sua calçada, o seu quintal? E é nessa parte de consumo que a gente tem mais um conceito que pouca gente conhece. E nós, admiradores de um videogame ou de um PC topo de linha, temos muita parcela de culpa. É o conceito de água virtual. Água virtual não é exatamente o que você está pensando como aquela água que você encontra nos videogames, não. Água virtual é um conceito que define a quantidade de água que se gasta na produção de um determinado produto. Por exemplo, um quilo de carne de boi precisa de pelo menos 15 litros de água para ser produzido. Ou seja, para engordar um quilo em um boi você precisa gastar pelo menos 15 litros de água. Para componentes eletrônicos, como processadores, placas de vídeo ou mesmo o seu Blu-ray, o seu DVD do seu videogame novo, gasta muita, muita água que pode ir muito bem além do que só alguns litros. Só para você ter uma noção, a sacolinha plástica que você pega na loja quando você está saindo lá com o seu videogame novo, com o seu jogo novo, essa sacolinha plástica gasta pelo menos 300 litros de água para ser produzida. 300 litros para produzir uma sacolinha plástica. Então, para combater o consumo exagerado de água e garantir esse recurso para futuras gerações, é preciso bem mais do que tomar um banho rápido ou fechar bem a torneira. É necessário repensar todo o nosso modo de vida, nosso estilo de consumo e o nosso uso de produtos descartáveis, o que consumimos e como consumimos. É um processo, obviamente, difícil e extremamente amplo, o que torna tudo ainda muito mais complicado. Mas é algo que a gente tem que começar a pensar desde já. Ou casos de falta de água e medidas questionáveis como essas que a gente acabou de ver vão se tornar cada vez mais comuns. E medidas alternativas existem. Só que no Brasil, por exemplo, lá no Nordeste, na área da seca, o uso de cisternas é algo extremamente comum. O que é cisterna? É um sistema que capta a água das chuvas para ser estocada e depois ser utilizada em épocas de seca. Em regiões urbanas, como São Paulo, por que não adotar o mesmo modelo nos tetos de casas e edifícios? Capitar a água da chuva não necessariamente para beber, mas para fazer a limpeza do quintal ou então para o uso sanitário nas descargas dos banheiros. Além de uma questão ambiental, também é uma questão de economia, porque você vai estar economizando água e assim, por tabela, diminuir a sua conta de água no final do mês. E tudo isso que a gente falou até agora foi só sobre uma questão de economia de água através de uma gestão e planejamento. Preservação é outro fato importantíssimo. preservar recursos hídricos é um ponto extremamente importante da gestão. Dá só uma olhada no rio Tietê e no rio Pinheiros na grande São Paulo. Aqueles dois esgotos ao céu aberto que a gente chama de rio poderiam muito bem ser uma fonte de água potável se ali houvesse um planejamento e uma gestão bem feita que evitasse o despejo de poluentes de todo tipo ali. Isso por si só já mostra a importância de se preservar os recursos hídricos. E essa preservação não vai só além de não jogar lixo não jogar esgoto nos rios. Tem muito mais em jogo. Por exemplo manter a vegetação nas margens dos rios e demais corpos hídricos como nascentes córregos e lagos é algo extremamente importante porque essa vegetação ajuda a evitar por exemplo que sedimentos caiam nesse corpo hídrico e possam fazer com que ele acabe secando terra pedra pedregolho que for cair por exemplo num lago e o lago assim acaba sendo soterrado. É claro que num processo demorado mas que pode acontecer. A vegetação nas margens também ajuda a evitar que a terra perca umidade. As raízes vão ajudar a manter a sombra formada pela vegetação no solo vai ajudar a manter a temperatura e a umidade em níveis que não vai fazer com que a água evapore que a água se perca e assim acabe secando ou diminuindo o nível desses corpos hídricos e por aí vai. Existem, é claro, políticas de preservação dessa vegetação que estão previstas no Código Forestal Brasileiro. Essas áreas dessa vegetação são as chamadas áreas de preservação permanente conhecidas também pela sigla APP. As áreas de preservação permanente não podem sofrer nenhum tipo de interferência humana como construções plantações alteração do relevo ou seja lá o que for é para ser uma mata nativa. Mas existe a tal da bancada ruralista um grupo de políticos de diversas esferas municipal estadual federal que podem ser de diversos níveis deputados senadores governadores que juntos governam em prol dos grandes fazendeiros e produtores rurais. Isso é claro quando eles políticos não são esses fazendeiros e esses produtores rurais. E não é do interesse desse grupo manter uma vegetação nativa nas margens dos rios quando no lugar eles poderiam estar plantando sua soja ou fazendo seu pasto para o seu gado. É aquela velha luta de interesses financeiros e interesses ecológicos. Assim o que aconteceu essa bancada ruralista conseguiu promover muitas mudanças no código florestal brasileiro e essas mudanças foram um verdadeiro retrocesso na questão de preservação ambiental e gestão hídrica. Para você ter uma ideia é como se você por exemplo fizesse todo o esforço para mudar todos os móveis da sua casa para que seu comprador ficasse em um lugar com sombra longe da luz do sol que entra pela sua janela do seu quarto. Então de repente um belo dia você descobre que vão fazer mais uma janela no seu quarto porque uma janela a mais vai fazer a casa ficar mais bonita vai ficar com valor de revenda maior seja lá o que for o problema é que ao contrário do seu PC o rio a gente não consegue mudar de lugar e aí a coisa fica bem complicada para a gestão e manutenção do corpo hídrico então perceba que existe muita coisa envolvida muita coisa em jogo quando se fala do uso consumo preservação e manutenção dos recursos hídricos aqui no Brasil e na verdade no mundo todo então quando se for tomar seu banho for escovar seus dentes ou simplesmente dar a descarga depois de soltar aquele barro fedido lembre-se que tem muita coisa envolvida nesse processo de usar a água a água é um bem extremamente importante extremamente precioso e que por isso mesmo a gente não pode se dar o luxo de fazer isso sem uma gestão sem um senso crítico de como preservar e manter isso para futuras gerações e lembre-se esse tipo de problema que talvez que você aí que mora em São Paulo está começando a sentir agora existe muita gente no Nordeste e em diversos outros cantos do mundo que sentem há tempos e que por isso mesmo a gente tem que começar a pensar desde já em como resolver e como gerir bem os nossos recursos hídricos e aí e aí